Eu fiz um vídeo a respeito de direitos humanos, vocês não imaginam a revolta de algumas pessoas que poderiam entender o vídeo, mas não entenderam ainda, não conseguem entender o conceito de direitos humanos, não estou falando da prática da polícia, da prática dos deputados que lutam por direitos humanos, da prática da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil que luta por direitos humanos, da prática dos órgãos estatais, do Estado mesmo que luta por direitos humanos, inclusive a corregidoria da polícia, não estou falando desta prática, estou falando do conceito das instituições de direitos humanos. Quando eu falo do conceito de direitos humanos e deste conceito encampado pelas instituições que lutam pelos direitos humanos, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma situação que é análoga à do PROCON. Por exemplo, você compra um sofá, aí você pede que o sofá seja entregue tal dia, ele é prometido tal dia, e tal dia o sofá não chega. Aí você liga para a loja, vem o sofá num outro dia, mas não é o sofá que você pediu. Aí você reclama com a loja e ela não quer vir buscar o sofá de volta, não quer devolver o seu dinheiro. E você já está por aqui com a loja. Mas você não vai contratar um advogado para demandar contra a loja. Você tem um órgão específico para reclamar dessa instituição chamada empresa que vende só faz, e esse órgão protege você enquanto indivíduo consumidor. É o PROCON. Você liga para o PROCON e você facilita a sua vida. A mesma coisa é a instituição dos direitos humanos. Ele protege o indivíduo. Não o indivíduo consumidor de bens, mas o indivíduo consumidor de justiça. Como? De que maneira? Você pede para ser protegido pelo Estado, para isso você paga os seus impostos, e o Estado vem para cima de você e ao invés de protegê-lo, ele ataca você através de uma força policial que num determinado momento escorrega, ou extrapola, ou comete um erro. Pois bem, esse erro pode ser cometido contra uma pessoa inocente e contra uma pessoa culpada. Não tem problema. Porque você ataca, o Estado ataca com a polícia uma pessoa inocente, é um erro. O Estado ataca uma pessoa culpada, mas extrapola das suas funções, também é um erro. Então tem o quê? A reclamação sua para órgãos do próprio Estado. Começa pela corrigidoria da própria polícia, que é um órgão dos direitos humanos, sim. Começa depois, se a corrigidoria não der solução, para a OAB, que é o conjunto dos advogados que lutam por direitos humanos, sim. Depois também você pode recorrer à Câmara dos Deputados, que tem uma comissão de direitos humanos, e também a órgãos do Estado, no caso as procuradorias do Estado. Então todos esses órgãos lutam para proteger o indivíduo, não contra a polícia, mas contra a exercebação de poder do Estado através da polícia, de erros da polícia. E é por isso que tudo isso tem que ir para a justiça e ser analisado por inquéritos, inquéritos que avaliam por perícia quem errou, quem não errou. Então isso é uma garantia para a polícia. Isso é um ataque contra a polícia. É o contrário. Isso é uma garantia para a polícia funcionar cada vez melhor e ter prestígio. E para a sociedade se sentir sempre que ela, a polícia, vai protegê-la e nunca vai atacá-la. Então isso é uma parte dos direitos humanos. Funciona como um tipo de proteção do consumidor. Agora, quando o Estado fica de posse de alguém, prende alguém, o Estado passa a ter que cuidar dessa pessoa dignamente. Então tem que dar uma boa prisão para ela. Tem que dar todas as garantias de que ela não vai ser tratada indignamente, mesmo ela sendo acusada de um crime bárbaro. Ou mesmo ela sendo já julgada e condenada por um crime bárbaro. Porque nós sempre partimos do pressuposto que a justiça não é vingança. E a gente também tem que sempre partir do pressuposto que os direitos humanos têm que fazer com que as prisões sejam dignas porque as pessoas cumprem as suas penas e saem das prisões. E se elas saírem com uma mágoa maior ainda do que já é uma prisão, elas vão não poder funcionar na sociedade. E você não pode dizer, bom, foi para a cadeia, agora sai e não se recupera. Não pode dizer isso. Por quê? Porque muita gente vai para a cadeia, inclusive você pode ir, mesmo agindo corretamente. E você pode sair com uma mágoa tal, se não for tratado com o mínimo de dignidade, que inviabiliza toda a vida social lá fora depois. Pois bem, então tudo isso compõe aí um quadro de direitos humanos que é fácil de entender. Agora tem gente que diz assim, direitos humanos é coisa de comunista. Primeira coisa, não é. Jimmy Carter foi um presidente americano que mais lutou pelos direitos humanos. Inclusive amigo do Dom Paulo Evaristo Arns, que a igreja também faz uma luta por direitos humanos. E quem Jimmy Carter atacou? Não atacou só ditaduras de direita, não. Atacou também as ditaduras de esquerda, as ditaduras comunistas. Atacou a Coreia, atacou Cuba, atacou a União Soviética, atacou no sentido de denunciar desrespeito aos direitos humanos nesses países. Então direitos humanos não tem a ver com o comunismo. Outras pessoas dizem, ah, mas direitos humanos é coisa de vagabundo, ou seja, coisa do bandido. Não, peraí, calma lá. A polícia prende um cara. Na luta com o cara, ela espanca o cara. Quando o cara vai fazer o exame de corpo de delito e quando ele recebe os advogados, é claro que ele vai dizer que ele não lutou, que ele não reagiu, que ele se entregou e que ele foi espancado injustamente. Mas aí, aí tem o quê? Tem o inquérito para averiguar, para fazer a perícia. Então, vejam só, os direitos humanos são para que a voz dele possa ser ouvida, porque pode ser que seja verdade aquilo que ele estava falando e pode ser que não seja. E isso não é ruim para a polícia, isso é bom para a polícia, porque fica claro se a polícia agiu corretamente e com isso a polícia ganha moral. Ela não perde moral. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, o sujeito vai lá, toma dois tiros na nuca. Não parece que foi luta, parece que foi execução. Então, tem culpa policial, novamente vai para um inquérito, vai para uma perícia. Então, os direitos humanos são para garantir que essas perícias aconteçam. Então tem várias instâncias, da corregidoria da própria polícia até as próprias procuradorias. Mas tudo isso é sempre no sentido do benefício da polícia, na melhora do atendimento do Estado e na melhora da sociedade, para uma sociedade mais civilizada, mais pacífica. Nunca eu ou qualquer pessoa que defenda direitos humanos está atacando a polícia. Pelo contrário, pelo contrário. A gente quer uma polícia bem formada que possa nunca invadir os direitos humanos, que possa nunca cometer nenhuma arbitrariedade, nem mesmo contra o pior dos bandidos. Porque o princípio da polícia é não se tornar bandido. Ou seja, não trabalhar no regime da vingança, mas trabalhar no regime da paz. E para isso tem que ser competente, tem que saber imobilizar uma pessoa, tem que saber como correr atrás de um bandido, tem que saber como atirar e em que hora atirar. Não é assim. O cara fala assim, mas você nunca foi lá no confronto e no... Meu amigo, meu amigo, um cara bem treinado, ele aponta o revolver na sua cara e atira quando ele quer, quando ele é bem treinado. Quando ele não é bem treinado, quando não tem formação, ele atira de nervoso. Ou então, quando ele está envolvido no crime, ele atira por vingança, faz execução, faz extermínio. Então não venha me dizer que no confronto não tem o cara bem treinado. Tem o cara bem treinado que não comete erros. Sim, em todos os países tem o policial bem treinado, que foi bem formado. Então, direitos humanos é um lado que tem que prevalecer. E outro lado é a boa formação da polícia. Para que ela, se bem intencionada, não erre. Agora, se mais intencionada, aí não é erro. Aí é falta mesmo e tem que ser punido. Bem, eu tentei explicar, gente. Mais bem explicado que isso, em prol da gente ter uma sociedade melhor, é impossível. Quem realmente não entendeu, ou não quiser entender isto, eu sinceramente acho que ou é problema mental, ou a pessoa realmente está do lado dos bandidos. Está do lado dos bandidos, não está do lado da polícia, não. Está do lado dos bandidos, não está do lado dos bandidos.